A gente não dá certo, briga pra valer Eu gosto de ouvir Heidelard e ver TV E a gente vai tentando se acertar Na vida, pois, é mesmo coisa complicada Eu curto sertanejo, ela curte lombada Eu gosto de ler e ela de lançar Eu quero futebol e ela quer aeróbica Eu como esquijeiro e ela pura vódica E a gente vai tentando se acertar Eu gosto de carne, arroz e feijão É um ar de caviar, alagosto e camarão Quero ficar em casa e ela viajar A vida a gente não combina nem um pouco Mas sei que ela me ama e por ela eu sou louco A gente se maltrata, se fere e se ofende Mas na hora da cama a gente sempre se tem A vida a gente não combina nem um pouco Mas sei que ela me ama e por ela eu sou louco A gente se maltrata, se fere e se ofende Mas na hora da cama a gente sempre se entende